Um olhar, uma luz Ou um par de pérolas Mesmo sendo azuis Sou teu e te devo Por essa riqueza Uma boca que eu sei Não porque me fala lindo Mas sim beija bem Tudo é viável Pra quem faz com prazer Sedução, frenesi Sinto você assim Sensual árvore Espécie escolhida Pra ser a mão do ouro O outono traduzir Viver o esplendor em si Tua pele, um bourbon Me aquece como eu quero Sweet home Gostar é atual Gostar é atual Além de ser Tão bom Um olhar, uma luz Uma luz Ou um par de pérolas Mesmo sendo azuis Sou teu e te devo Por essa riqueza Uma boca que eu sei Não porque me fala lindo Não porque me fala lindo Mas sim beija bem Tudo é viável Pra quem faz com prazer Sedução, frenesi Sinto você assim Sensual árvore Espécie escolhida Espécie escolhida Pra ser a mão do ouro O outono traduzir Viver o esplendor em si Tua pele, um bourbon Tua pele, um bourbon Me aquece como eu quero Sweet home Gostar é atual Além de ser Tão bom Hum 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 Obrigado